Pessoal, vamos falar sobre o superávit do governo brasileiro neste ano, uma coisa inacreditável mesmo. Essas notícias foram sugeridas por Fulbooster, Luffy77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, vocês sabem, eu estou tratando do assunto de política lá no meu outro canal, no Opinion Free Market, lá no Rumble. Lá no Rumble a gente pode falar com mais liberdade, porque lá eles têm uma visão mais favorável à liberdade de expressão. Então a gente consegue falar com muito mais tranquilidade. Por lá, eu peço para vocês irem lá ver o meu vídeo, giro pela política, eu trato de todos os assuntos sobre política do dia lá no Rumble, para não ter que falar muito aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu deixo para outros assuntos interessantes também, mas que não têm a ver diretamente com a política em geral, com eleição, votar em quem, não sei o que lá. Esse tipo de coisa eu falo lá no Rumble. E olha só, ontem a gente foi o primeiro lugar mundial do Rumble em visualizações lá no quadro da liderança dele. Olha que bacana, não perde não, porque está muito interessante o vídeo hoje. Eu falo sobre algumas declarações do Lula que são excelentes para Bolsonaro, e falo sobre também os problemas das pesquisas do Datafolha. Está bem interessante lá. Pois é, meu amigo, não é que o Paulo Guedes estava certo nessa também, né? O Paulo Guedes tem falado as coisas, aí o pessoal da imprensa disse que não, que a economia está ruim, que tudo é pontual, que tudo tem mais, né? Aqui eles continuam com mais, né? A melhora pode ser pontual, não sei o que lá e coisa e tal. Mas o Paulo Guedes avisou lá no início do ano. Olha só, vocês vão passar o ano aumentando a projeção do PIB. E aí quando teve lá a PEC das bondades e coisa e tal, que não vai pagar auxílio Brasil de 600 reais e não sei o que lá, não vai furar o teto de gasto, vai dar problema, não sei o que lá, não sei o que lá. E o Paulo Guedes falou, não, vamos fechar o ano no azul, não vai ter problema nenhum com gasto demais. O que é uma boa notícia, né? O grande temor que todos nós temos é que se o governo começa a imprimir dinheiro para pagar esse auxílio Brasil, isso certamente piora a situação econômica de todos nós. Por mais que eu deteste real, adoraria só trabalhar com bitcoin, mas infelizmente onde eu estou aqui eu preciso comprar coisas em real, acabo tendo que lidar com essa moeda shitcoin. Então o governo imprimir dinheiro acaba piorando a situação de todos nós nesse sentido. Mas o Paulo Guedes falou, não, a PEC não vai causar problemas de déficit de arrecadação. E de fato, o que aconteceu foi exatamente isso. Isso aqui é a previsão de 2022 que foi feita pelos especialistas, né? Como é que eles estavam prevendo o déficit ou superávit no ano de 2022. E lá em janeiro eles começaram achando que ia ter um déficit de 88 bilhões de reais, né? Então, realmente um déficit enorme era o que estava previsto esse ano. Mas isso foi diminuindo com o passar do tempo, porque embora tenha inflação e coisa e tal, embora tenha uma série de problemas, a economia, isso está ligado diretamente à economia. Eles estavam imaginando que a economia ia crescer pouco. A economia crescendo pouco, as pessoas compram e vendem menos, o governo consegue arrecadar menos imposto nessa história. Aí, então, à medida que a economia melhorava, o déficit foi diminuindo. E no final das contas, agora a previsão é que vai ser um superávit de 4 bilhões de reais. Olha que coisa positiva isso, né? Isso, em termos de curto prazo, em termos de governo brasileiro, isso é uma coisa, uma notícia excelente. Do ponto de vista da ética libertária, nem tanto, né? Porque o fato do governo estar conseguindo arrecadar tanto dinheiro é uma coisa negativa no final das contas. É dinheiro que está sendo tirado do setor produtivo. Estado não produz nada. Quando ele consome dinheiro, ele só tira dinheiro das pessoas que efetivamente produziram alguma coisa. O que acontece com os impostos é isso. Você, quando faz trocas voluntárias, você gera valor. O Estado, quando bota imposto naquilo ali, um pedaço desse valor, ou talvez até todo o valor que você gerou nessa transação, acaba indo para o Estado, né? A sociedade geraria muito mais valor para as pessoas sem o Estado. Mas, enfim, não deixa de ser positivo, principalmente no curto prazo, porque, como eu disse, enquanto as pessoas ainda usarem real, se o governo entrar em déficit, você começa a ter inflação e aí gera todo aquele problema. Agora, o que dizem os economistas especialistas do globo? Que ano que vem você vai ter um déficit enorme de 30 milhões, né? Então, é bom colocar em perspectiva, porque, veja, o déficit do ano que vem, mesmo que seja, de fato, esse déficit que eles estão dizendo que é, não é nem perto do que estava previsto para este ano, de menos 88 bilhões, e nem o pior número que eles tiveram, que era quase o dobro, menos 58 bilhões de déficit para 2023. Então, ou seja, a situação não está tão ruim assim para o Brasil em 2023. A questão é, eu concordo que 2023 pode não ser um ano tão bom para o Brasil, e eu concordo com isso com dois pontos aqui. O primeiro é o cenário internacional. A gente sabe que está se avizinhando uma grande crise econômica, uma recessão mundial aí, já está dando as caras por aí em alguns lugares, então é possível que sim, ano que vem a gente tenha problemas, independente de qualquer coisa, a gente tenha problemas econômicos. E a outra coisa é, evidentemente, a variável da eleição brasileira. Eu acho que Bolsonaro vai ganhar com muita facilidade, mas o fato é que, se Lula ganhar, pode esperar que a situação vai ficar muito ruim, porque você vai ter, de fato, muita gente desistindo de investir no Brasil e buscando refúgio em outro lugar. Lula certamente não é uma pessoa confiável para estabelecer um bom ambiente de negócios. Então, eu não vou dizer que vai ser isso daqui em 2023, mas eu tenho certeza que, se continuar Bolsonaro e Paulo Guedes ano que vem, e eu acho que a maior probabilidade é essa, o que vai acontecer é, esses números vão continuar melhorando também, mesmo com a recessão global. Por que isso? Porque o Brasil acaba que está se colocando numa posição muito privilegiada nessa situação, nessa configuração do mundo todo, em função de não estar aderindo tão rapidamente aos preceitos SG, a esse tipo de coisa, isso acaba favorecendo o Brasil como ambiente de investimento. E mais do que isso, tem um outro aspecto aqui, que São Paulo está apoiando agora a mudança do ICMS. Vamos entender esse assunto aqui, porque esse é um assunto que é bastante interessante e pode impactar muita coisa. O ICMS é o imposto mais caro que você paga no consumo. A maior parte do que você paga de imposto no consumo é o ICMS. E o que acontece hoje? O ICMS é cobrado no estado produtor do bem. Então, se você produz alguma coisa em um estado, aquele estado é que arrecada o ICMS. Se aquilo é consumido em outro estado, o outro estado não vai receber nada. Quem recebe é só o estado que produz. A única exceção a essa regra é o petróleo. O petróleo é tributado onde ele é usado, onde ele é gasto, não onde ele é produzido. E essa regra, inclusive, é uma regra absurda, porque isso gera uma... Por que só o petróleo? É explicitamente para prejudicar o Rio de Janeiro. Não existe outro motivo para essa regra ser assim. O Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo no Brasil e acaba sendo prejudicado com isso daí. Por isso que havia aquele negócio de royalty, que era até uma espécie de compensação que fizeram na época para o estado do Rio de Janeiro, só que depois pegaram esse royalty e também distribuíram para todo mundo. Então, o Rio de Janeiro ficou sem compensação nenhuma com essa regra aí. E qual que é a ideia agora que eles estão querendo dizer aqui? É que eles vão, de fato, fazer o ICMS ser pago no local de consumo, no estado de consumo. Isso vai ajudar muito os estados mais pobres do Brasil, particularmente o Nordeste, que tem um grande consumo, mas não produz tanta coisa. E o estado que vai ser mais prejudicado com essa regra é São Paulo. E, no entanto, o governador de São Paulo passou a aceitar essa regra, o Rodrigo Garcia. Eu fico me perguntando até que ponto ele não está fazendo isso justamente para deixar uma bomba fiscal para o Tarcísio na gestão dele. Veja, na boa, eu gosto do Tarcísio, acho legal, coisa e tal. Eu prefiro que fique a bomba fiscal mesmo, porque isso aqui significa menos imposto para todo mundo. Então, se o Rodrigo Garcia está jogando essa bomba para o Tarcísio, vai ferrar o Tarcísio, infelizmente, mas, no final das contas, é positivo para a população como um todo. Então, meu amigo, não tem essa não. Nós antes dos políticos. Não tem outra coisa não. Então, ou seja, o que ele está fazendo? Ele mudou essa visão. São Paulo era quem, principalmente, bloqueava essa mudança do ICMS de ser cobrado no consumo ao invés de na produção, pelo motivo óbvio. São Paulo é a grande fábrica do Brasil. É onde estão as grandes manufaturas, onde estão as grandes empresas. Então, São Paulo é quem tem mais a perder com essa mudança do ICMS para o consumo. E o que está acontecendo? Vocês sabem que, depois que teve algumas PECs no ICMS que mudaram algumas coisas, inclusive baixaram combustível e coisa e tal, o STF fez um grupo de discussão lá em Brasília, liderado pelo Gilmar Mendes, que está conversando com todos os governadores para fazer uma proposta final do ICMS. Por quê? Os governadores reclamaram da PEC, mas a PEC foi votada pelo Congresso, o Congresso tem direito de fazer isso. Mas, enfim, chamaram todo mundo lá para conversar, para ver como é que vai ser esse negócio do ICMS. E é nesse contexto que São Paulo está aceitando esse tipo de alteração. Isso pode ser uma mudança significativa no Pacto Federativo, que eles chamam, que é justamente a forma como esses tributos são distribuídos no Brasil. É bom para todo mundo, é bom para todos os indivíduos, pode ser ruim para o governo do Estado de São Paulo, que vai ter uma queda de arrecadação sensível. Isso é sempre bom, no final das contas. Mas, certamente, vai levar a uma onda problemática nessa situação. Vamos ver em quanto tempo isso vai chegar, se vão conseguir votar. Tomara que consigam votar, como eu disse, isso é uma coisa positiva. Isso acaba ajudando também o contexto geral da economia para os anos seguintes. O pessoal aqui está dizendo que o governo arrecadou mais por combinação de fatores, retomada da economia, avanço do preço da commodity, inflação. E é verdade, tudo isso aqui ajuda o governo também, mas é preciso notar que o governo lutou contra a inflação, lutou pelo aquecimento da economia. Então, isso aqui não deixa de ser também mérito do governo, essa arrecadação maior, essa retomada da economia. Então, é muito bacana isso daí, que bom que a gente tem essa previsão de uma melhora econômica este ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.